Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mais uma novidade aqui no nosso canal. Você que é jogador de futebol entre 14 a 33 anos de idade, que busca uma oportunidade, a sua hora chegou. Assista o vídeo que seu sonho vai se realizar com o canal Valesca Loba. Novidades é sempre aqui. Roda a vinheta! Olá, lobos e lobas, lobites e lobetes, lobinhos e lobinhas, tudo bem com vocês? Meu nome é Valesca, mas antes de falar do nosso assunto, já se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para ficar ligadinhos em nossos vídeos e com muitas variedades e temos novidades. Agora temos futebol! É isso aí! Você que é jogador e quer uma oportunidade, vem conosco e sejam todos muito bem-vindos ao canal Valesca Loba. Mais uma novidade aqui no nosso canal, uma extraordinária parceria com uma empresa conceituada e séria no futebol. Aqui é só o começo para a sua chance, para você que reside no Brasil ou na Europa. Para você também que tem um sonho, que não desista, sua oportunidade é aqui e agora. Para você que tem entre 14 a 33 anos de idade e tem um sonho de jogar futebol aqui no Brasil ou lá fora na Europa. E ainda não teve a oportunidade certa, pois só vemos muitos enganadores aí roubando os sonhos de muitos garotos. Mas eu te digo, queridos, que ainda tem tempo para realizar o seu sonho. Essa oportunidade aqui é para você que cansou de ser enganado no mundo do futebol com propostas absurdas, abusivas que não existem e só te fazem perder tempo e principalmente o dinheiro, né? Sem retorno algum, acabando com a sua esperança. Estou aqui te convidando, é isso aí, te convidando para não desistir do seu sonho. Sua vitória é agora, garoto! Esse vídeo é só o começo para o seu sucesso no futebol. Amanhã convido vocês para a live no Instagram, sexta-feira, dia 30 às 19h, falando sobre sua oportunidade para você que já desistiu, muitos já desistiram, cansou de tantas promessas. Venha nessa live e estará o meu genro, o jogador Lucas Rosa e minha filha, a esposa dele, a Paloma Santana, que serão entrevistados pelo agente que estará fazendo essa entrevista e irão falar da sua ida para a Europa. A grande oportunidade do Lucas chegou de mostrar o seu futebol. Lucas e Paloma vão te mostrar que vale a pena persistir e insistir. E eles conseguiram, ele conseguiu, juntamente com o agente dele, vai estar mostrando nessa live o caminho certo para vocês. Deixarei amanhã na comunidade do canal o link para vocês participar ao vivo e tirar todas as suas dúvidas com o agente do Lucas. Entre na live e tenho certeza que irá te ajudar também. O sonho do Lucas chegou, ele não desistiu, a sua pode chegar também e será real sua conquista no futebol. Vem que é tua, garoto! E se você preferir, comente aqui e deixe seu contato que a sua oportunidade para o futebol irá te ligar e falar com você, mostrando a direção segura de seguir sem medo de ser feliz. Faça como o Lucas e a Paloma, não desista do seu sonho e tenha oportunidade, sim, para você que é casado também. Eles vão mostrar nessa live. Não esqueça, a live é amanhã. Deixarei na comunidade do nosso canal o link para você entrar no Instagram. E sábado, live no nosso canal. Estaremos reforçando a sua grande chance de ser um jogador de sucesso. Leia a descrição e se quiser deixar seu contato no comentário. Jogador, é com você! A oportunidade está aí, vem para cá! Gostaram? Deixe seu comentário. Obrigado por você nos assistir. Dedinho no like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade completa e detalhada que a Loba sempre traz aqui para vocês. Fiquem ligadinhos, pois voltamos a qualquer momento com mais notícias, novidades, que agora temos futebol também aqui, oportunidade para jogadores, né? E muitas variedades. Tudo estará na descrição deste vídeo. Um beijinho e um abraço bem gostoso para todos os lobos, lobos, lobitos e lobetos, lobinhos e lobinhas. Fiquem todos com Deus. Essa luta vai passar. Beijo, beijo, beijo. Um beijo da Loba aí. Bye, bye!